Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. Bom dia gente, eu estou aqui na fazenda Geramataia, de seu Geraldo Pires, gente muito boa, vocês vão ver. Eu já filmei ele aqui um tempo atrás, hoje vamos fazer uma plantação de palma e eu vou filmar. Mostrar para vocês a realidade daqui como é, ele já está ali sentado lá. Eu já não vim muito cedo não, porque não vou filmar a cintura no leite não, é só filmar a plantação de palma. Olha gente, aqui é rodeado de serra, aqui é em solidariedade na Paraíba. A 54 quilômetros de Campina Grande, 110 de patos mais ou menos. Vamos lá falar com ele. Abastar ele sentado lá. Bom dia, seu Geraldo. Bom dia. Está melhor de saúde? Estou mais melhor, a vista é ruim demais. É, não é a vista, né? É. Mas lembra de mim, lembra? Lembra? E está assistindo os vídeos também, ou não? Sempre contei tempo. Ah, eu já assisto. É, vem a rézinha dos cabos, né? É. Aí vai, vai plantar uma palma hoje? Que a barulhinha é, vai. É. Eita, esse Geraldo. Mas eles vêm, se Deus quiser. Aí está aí, os banquinhos de... Esse tamboril é maneiro demais, né? Deu um vento, derruba. Isso aí, não aguenta um vento não. É de que dia, garoba, é? É. O maneiro é esse. Esse daqui é de... Esse é do mulugú, né? O que tu montou é o maneiro. Esse aqui não é o vento da roupa, não. É a rézinha minha, pra dar um vento da roupa, né? E a mulher está boa? A esposa? Mais ou menos, né? É. O cabalhinha nunca está boa, não. É porque a gente tem problema de saúde, né, seu Geraldo? É, sempre tem um problema. Aí, o seu Geraldo tem que ficar calmo, falar devagarzinho, né? É. E ainda tem moço, ainda, ele vem no meio do roçado aí. Aí, o povo ir, grande. Está aí, o povo reclamando pra não ir, né? É, mas... A vontade é maior, né, Geraldo? Esse pé levou a furada, esse pé tem sufrido, mas está parando já. Foi. Foi lá no roçado? Fui no roçado, e olhou uma roca ali. Foi. Deu cria? Foi. Aí, se furasse. Foi perdi, sempre melhor, mas tem sufrido, não vai dar nada. Tô. Mas agora está parando mais de doer. Agora está melhor, né? É. Mas foi uma furada, não vai dar nada. Esse foi espiriquem. Foi com uma puta de pau de alíquim seco. Isso. Olha, que lhe é. Eu trouxe o microfone para o senhor falar, não vai pegar o senhor, não. É, o que? O senhor está olhando para o microfone e dizia, esse bicho vai pegar. Ei. Olha nada. Pode dar uma voltinha mais ali, só para o curral, para dar uma vista grossa? Bora. Vamos lá. É o dia a dia de seu Geraldo. Ele não para, gente. É direto. Olha os curralos. Aqui é o gado, a jaca leiteira. O boi o senhor já mudou, não foi o boi? Ah, o senhor já rende aí. Aí está com esse holandês aí. Ele é peça aqui. Ele é bonito, hein? Esses bolandês tem um fungado assim, esconder na cabeça, né? É, mas aquele outro não tinha, né? Mas um bocado, eu já vi assim, desse jeito aí. Ele passa a cabeça aqui, esse fungado. Isso aí é nojento que é danado. Aí é, tem uns que sempre é danado. É porque são uma raça mansa, né? Mas isso é nojento. É, né? É. Você não tem medo de ele rir para cima do senhor, não? Isso é um biverro. Mas é inútil. Vai, vai, vai. Aí está tirando de todas as vacas, essa aqui. Essa daqui está tirando do leite. Vai, vai, rapaz. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu não confio muito, não. Vai, vai, vai. O lado sem nada, não. Hum? O lado sem nada, não, também. Ó. Vai, fica empolgando. É. Mas vai ser um batalhado corajoso. Vamos mostrar onde é que vai ser a plantada palma. Ah, rapaz, é lá em cima, nós temos que andar muito para lá. Não, então deixa para nós ir quando os trabalhadores virem. É. Né? Nós estamos recando os trabalhadores virem. É, para não... É, como é longe, tem muita palma. Vamos só mostrar aqui as ovelhas. Ali já é o corte ali para levar para lá, né? Não, ali é para sentar aqui na cocheira. Aí é para os animais. É, para ir lá. É, deve ir enfiando com força, né? Sim. Vamos ver aqui. E o mato esse aí não foi grande, não foi? Não, 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 não dá nada. Está tudo dentro do mato. É, estou dentro do mato. Mas a palma do seu é grande e ela resiste. Porque depois que cresce para limpar não entra mais, não. Essa palma aqui depois que fecha, não é não? Sim. Deixa eu mostrar aqui as ovelhas por cima. E aí, tia, as ovelhas estão gordas, viu as ovelhas? Tão. Até é bom. Aumenta no instante, né? Aumenta rápido demais, né? É o troço que eu vi de futuro. Tem no palma e pronto. Acabei com o bode, mas se Deus fizer, eu vou acertar com as ovelhas. Eu parei, mas botei um vaqueiro lá no sítio. Mas ele mora lá tomando conta e agora estou trancando as ovelhas. Porque é dos cachorros, né? Ah, é. Cachorros. Aí eu vou pegar e vou aumentar o rebanho de ovelha. Isso aumenta rápido demais. E tem uma coisa, está mesmo que ouro, viu? Eu só vou comprar lá daqui uns dois meses, quando eu achar magrinho, lá no ligeiro. Para comprar, para engordar. Porque se eu for comprar agora, é R$ 500,00, R$ 600,00, uma. Não é? Uma. Eu digo porque eu vi lá no ligeiro. Você para achar uma ovelha de R$ 400,00, uma ovelha, se eu for amarrando aquela dali, olha. É uma raridade, você acha não, R$ 400,00 fácil não. É difícil. Em feira, não acha não. Uma ovelha daquela de chucar, sabe quanto é que você pede? É R$ 800,00, uma ovelha daquela. Eu digo porque eu vi, esse pé de R$ 800,00. Eu digo, virgemária. Está vendo aquela de chucar da cabeça preta? Ela está parecida de um, de um, né? É, tudo certo de um. É, pronto. Vamos ver daquela de esse pé de R$ 800,00. Porque ela vai botar R$ 650,00. Essa roca, a minha roca aqui adoeceu. Essa matriz foi? Não, não estou chicando. Não estou chicando? Não. Essa dali adoeceu, o selo. A roca melhor que tinha. Vai estar cega? Não, melhorou. Me melhorou, foi? Estou melhorando, né? Aí por isso que ela está magra, né? É, gastei. A buchela agora está gorda, ela ficou riva. E foi? Quais morre. Achei meio muito de dinheiro com os bichos doentes. Aí não descobriu o que estava intoxicando elas, não? O Diego disse que é o avanço. O avanço, é? Mas aí o tempo mudou, porque, né? É muita coisa ofendendo agora, intoxicando os animais. É mole porque ele ficou o inverno, assim. Atrapalhado. Desce. Aí vai e chove de novo. Eu estou entendendo. É. Atrapalhado mesmo. Ele chove, aí cresce. Aí para de chover, ele seca. Aí desenvolve de novo. Desenvolve de novo. Aí ele perde o tempo dele, né? É, por isso é que está intoxicando. Aqui, intoxicou. Mas daí quando a gente só não fez morrer. Aí o Diego sempre vem aqui, o veterinário, né? Ele já foi lá no meu sítio também olhar uma vaca. Eu vi. Tu viu? Sim. Eu vi aquele negócio. Mas olha, o pessoal diz, Dinha, por que você comprou uma vaca velha e doente? Eu disse, só Deus sabe dizer. Né? Tudo na vida tem um propósito. Aquela vaca morreu no dia 24. No dia 25, um rapaz ligou o empresário e vai ficar comprando. Já está comprando. Já está procurando. Comprando vaca acima de 10 litros de leite para eu ficar revendendo. O leite é parte de despesa. E o que passar, se eu for, se eu ganhar 500 reais de uma vaca. É 250 mil, 250 dele. Está entendendo? Aí é isso que eu digo. No dia 24 ela morreu e no dia 25 o cara ligou para mim. As coisas, tem, tem, né? Aí tem gente que diz, não, não sei o quê. Ninguém sabe, não. Tudo que você vê no lixo presta, sabia? Para alguma coisa. É ou não é? Porque tem gente que sai juntando uma correia real de uma chinela. Aí a chinela tora o caba, não é? Pronto, Maroquinha. Junta tudo no mundo. Maroquinha, Lorota. Mas sabe por que ele junta? Porque aqui é o que eles precisam. Aí você quer dizer, Dinha, manda Lorota tirar esse lixo. Aí Maroquinha é pior. Mas é assim. Aí você passa, tem uma cadeira real no canto. E essa bicha não presta não. Mas tem um parafuso nela que serve. Tá entendendo? Tudo na vida tem um propósito. Ah, é. Aí através dessa vaca aí o cara foi, ligou para mim e pronto. Aí já tem, ele está com uma vaca lá. Vendeu uma, chegou outra. E nós estamos atrás de comprar mais. Quer dizer, aí vai girar o comércio para nós, tá entendendo? E eu tenho muita palma lá. Aí vou, tem comida graças a Deus, né? Que eu plantei. E assim vai. O senhor tem uma plantação da garoba grande ali, né? No rio. Ali é o rio, né? É, ali é. Tudo é a garoba. Tudo é a garoba. Lá em cima. Isso aí. Vamos voltar para lá. Aí depois nós espera os plantadores de palma rir, né? É. Tá com setenta e quantos anos, senhor Geraldo? Senta e seto. Já completou ano, hein? Se o senhor tivesse o dia do aniversário, o senhor devia fazer um vídeo aqui. Eu gosto de fazer no dia dos aniversários. Mas deixa eu fazer em setenta e oito que eu vim aqui. Ah, passou no dia de agosto. Foi agosto, foi? É o mês que eu completo também. Tá com setenta e setenta e oito. Lá está o senhor Geraldo e as vacas curiosas. Dizem, quem é esse caba que está aqui? Vamos lá, senhor Geraldo. Deu para pegar tudo, hein? Pode rir, hein? É, tudo filho do outro que vendeu, né? Aquilo é um bezerro ainda, né? Bezerrada boa, viu, Ságio? Tudo holandês aqui. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui é o mais novinho. Tem um bocado de macho, né? É, só tem três fêmeas aqui. Só tem três fêmeas, né? O bicho era machê do touro. E a outra vez era... Só tem quatro cento. E aquele touro era muito bonito, aquele touro, viu? Será que os bezerros é bonito? A bicheira está pegando muito aqui, ou não? A bicheira? Ah, é. Até semana nas minhas ovelhas eu estava pegando também. É. Agora que vai ter vareja aqui, é... Os pavacai, a folha... E é, tem... Ela dá a mão, é. Oh. É. Quer dizer, Geraldo, que eu sou um homem experiente, quando a folha do mato cai, as varejeras aumentam, é? É, velho. E aí, dessa, eu não sabia, não. O touro deu quantos quilos? 511. O pai dessa bezerrada? Hum. De carne? Sim. Ah, que ele estava aqui? Sim. Vixe... Mas ele estava maga ainda, ele... O moço serrou ele, não foi? Foi, eu dei de comer ainda, mas ele não engordou muito não, porque, com uma das rocas, ele era danado, não comia direito nenhum. E, mas quando eu vim aqui, ele era grande, mas também não era, porque era novo, né? É, novo. Só tinha... Só tinha 4 anos, ele. Mas para o holandês desenvolver ele, né? É. Porque, 511 quilos de carne, é mais de mil quilos vivo. É, mais de mil quilos. E ali, você tinha as coisas, mesmo, era para... Ia passar de 600. Ia passar de 600, não era? Ia. Tá bom? Agora ele tinha uma estrutura bonita, não era ele? Era. Tem mais vida do seu Geraldo, gente. Faz mais ou menos um ano, né, seu Geraldo? Que eu vim aqui. Eu vim duas vezes. Não foi um ano, né? A última vez. Mas a primeira vez, acho que faz. Faz. Eu só estava com 76, a primeira vez. Aí eu vim de novo. É. Era, lembro. Foi bem no meio de março, lá. Abri por aí. No meio de março, né? E o João doó? O João doó, essa semana eu não fui lá, não, rapaz. Ele deve estar doente porque eu não fui lá. É cachorrada minha, porque eu brinco muito mais vezes. Eu fui lá semana passada. É que a gente mora perto lá, é bom de fazer vida. Eu vou lá no meio, eu digo, aproveita, aproveita a gasolina, eu vou lá em vão. Aí eu chego, eu chego, eu chego de repente nele, sabe? Eu chego lá. É, hein? Maroquinha. Maroquinha é amarrado demais. O homem não dá uma galinha no cabra. Mas também eu ganhei um galo, viu? Eu ganhei um galo do cunhado dele. Maroquinha. Agora gente boa demais, viu, gente maroquinha? Só amarrado. Esse é Hernandinho, porque eu sou pobre. Ele só me deu uma galinha. Porque eu dou dez, ele fica, sem gravar, sabe? Ele fica, pode me der? O machado vai fazer um vídeo dele, porque ele está rebocando a casa do pedreiro, do negro vaqueiro. Aqui tem sete meninos. Aí, aqui é o filho dele, tudo bom? Tudo bom? Beleza. E silo, ninguém usa mais silo, né? Acabou, isso foi? As coisas mudaram demais, não foi? Se quiser eu falar com ele aqui. Parece um ronvinho, hein? Não quero vir pra mim, mas hoje... Até cedo, não. Mais um... Olha gente, vou mostrar aqui a esposa dele. Seu Gerardo. Tudo bom? Tudo bom, como é que está? Tudo bem, graças a Deus. E o Gerardo está dando muito trabalho? Mais ou menos. Já liga o pé dele. Dá um trabalho. O pé dele já está furado, né? Por isso que ele fez. Eu mostrei a ele. Esse é o pessoal aqui, mas do claro. Pra quem é, Gerardo? Olha, agora. Puxa. Aí, no caso, o Gerardo se furou o pé, rapaz, ele não vai fazer um ótimo, né? Não foi? E ele passa perto daquele garrota ali, meia solprando pro lado dele. É um perigo no coxar dele, né? Mas ele tem medo, não. Não, não. Pra onde? O que ele vai fazer? Aquele lá, o aboiadorzinho? Sim. Nós incentivamos. É doido. É por ele, né? Sim. É o filho do negro vaqueiro. E tem um galeguinho que canta muito também, aboia muito, mais encabulado. Agora, quem aboia mesmo é o tio dele, Maroquinha. Maroquinha aboia? Oxa. E Maroquinha? O chiqueiro de Maroquinha, ele fez um chiqueiro, aí ficava um buraco, um chiqueiro subterrâneo. Eu descobri, sabe? Eu não queria mostrar, não. Aí, quando eu chego, ele bota as galinhas escondidas no buraco, pra eu não ver as galinhas. E é? É, pra eu não ver as galinhas. Pensa que ele é amarrado de brincadeira, é? É amarrado mesmo. Poxa, o quê? Ah, a pessoa não conhece, não. Aí, Maroquinha aboia. Ele tava trabalhando de pedreiro, quando eu cheguei, tava ele aboia. E aí, a rede é de Maroquinha? É, porque ele não sei, não, Dinhas. Não sabe, porque eu vi o céu aboia, mas ele não quer. Aí, um homem doou mil reais pra comprar o cimento e rebocar a casa. E foi? Foi, eu mandou outro de noite. O meu irmão dele disse, Dinha, pegue 300, faça uma feira, leve lá. Faça uma feira, leve lá. E vai rebocando com esses 700 que sobra. Que quando for pra semana, eu ajeito aí. Aí, já estamos rebocando já. Aí, foi, porque o pessoal, Dinha, se a casa não tá grande, eu disse, como se o cabra tem sete meninos? Sete meninos, né, Geraldo? Num tempo de hoje é difícil, né? É menino de Marcos. Sete meninos. Mas, tá dando certo, se Deus quiser. Espero que ele oriente os meninos, que tiram os meninos direitinho, né? É. Pra não deixar ficar solto, né? Não é. Porque depois que... Porque depois que fizer 12, 13 anos, cai no mundo, né? Cai. Aí, a gente vai... Aí, já, aqui, ali, já é negócio dele mesmo. É, é verdade. Pô, gente, pra ver esses vídeos, se inscreve no canal, Dinha, no Inverso, deixa o like e compartilha, é? Eu tenho pena dos vídeos, né? Não é, rapaz? É, eles hoje não estão mais passando fome, não, mas passaram muita fome. Hoje eles passam a peito, porque é menino demais, né? Ficava sem emprego, meu amigo. É assim mesmo. Seja o que Deus quiser. Se inscreva no canal, Dinha, no Inverso, deixem o like e compartilhem. Tchau.